Eu descobri que a gente tem um ponto comum, quer dizer, alguns pontos que eu vou falar agora. Fala aí, sem corte. Sem corte. Primeiro ponto comum que a gente tem é o samba. Que eu sei que você gosta de samba. Eu tinha aqui, do lado da gente que tá na Vila Maria, o outro lado aqui da ponte, da Guilherme Cote, eu tinha a maior casa de pagode de São Paulo, quando eu cheguei da Holanda. Era a tua? Terra Brasil. Eu vou falar da Terra Brasil, eu ia dizer agora mesmo. Eu era um dos proprietários, eu tinha 27% da casa. E era o pagode de mesa, a raiz mesmo, o cacique de ramos do Rio de Janeiro, em São Paulo, na Terra Brasil. Conheci todo mundo do pagode, a Migneto, a Alicir Grandão, a Pinara Pett, a Juvenina, a Zeca, todo mundo. Foi toda uma era, né? Da explosão do gênero, do samba e do pagode. Aí vem as outras gerações, o Belo, o Alcacir, o Beric, todo mundo do Brasil, todo mundo do Terra Brasil. Todo mundo do Terra Brasil. E hoje a resenha é onde, aqui? É por aqui? O pagode acontece aqui? Eu tenho uma casa de... uma casa alugada, alugada. É o São Pedro, uma casa minha. Também tem vários shows, tá na mão do Afonso. Então eu montei uma casa de pagode e uma sertaneja. Pode mais não, hoje eu só sou dono, mas uma vez ou outra eu frequento. Ah, o Mélio Mamp deu uma sossegada? Tem, eu vou mais no Brasil, eu mando um tatuapé. O Brasil não sai do Brasil, Copacabana, Tangerina, eu fico sempre lá nos Brasil. É muito bom, né? Tomar o gênero, não pode perder isso. Pode perder o pique, algumas coisas, mas a sede não. Tchau. 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 Tchau.